Lucas ZS, solta a putaria porra Vem por cima da piroca que eu faço sua alegria Vai mulher, vai mulher, vai mulher senta na pica Vai mulher, vai mulher, vai mulher senta na pica Ela senta por cima gostoso na sequência do senti trepa Sentir trepa, senti trepa, senti trepa Vem por cima da piroca que eu faço sua alegria Vai mulher, vai mulher, vai mulher senta na pica Vai mulher, vai mulher, vai mulher senta na pica Ela senta por cima gostoso na sequência do senti trepa Ela senta por cima gostoso na sequência do senti trepa Trepa senti trepa, senti trepa, senti trepa Lucas ZS, solta a putaria 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 A CIDADE NO BRASIL